Fala, garoto, quem fala é os gênios De volta a gravar Demorou mais do que um ano Meu Deus, esse dinossauro tá todo bugado Ele tá voando e tava dentro da terra Agora o meu trabalho é encontrar Meu Deus, esse dinossauro tá muito bugado O dinossauro, o baryonics Tá entrando em todo lugar Tô vendo o sol Meu Deus, o baryonics tá todo bugado Olha aí, dinossauro play Dá aí, você não achou comida? Mas eu vi o sol Meu Deus Aperta pra subir Aperta pra subir Aperta pra subir Aí não fica desse jeito Mas vai subir pra subir pra subir pra subir Que faz ele tá? Faz do juvenil, subedute Daqui a pouco Daqui a pouco botão os ovos Comida Viva É pra quem é homem? É pra quem é homem? E eu vou me esconder aqui Pra ver o espinossauro Ai Não, me meteu com o espino Não, me meteu com o espinossauro Não, me meteu com o espino Se eu fosse um bebê Agora eu vou me referir Até melhor Às vezes o baryonics é meio Não tem Não tem Não tem Tudo bem Olha só Eu já sou morrer de fome aqui Nenhuma comida pode ser qualquer coisa Negócio vivo ou morto Menos aquilo Eu vi a gente Sobrevive Cheia Ele que não achou, mas eu achei de primeiro Agora sobreviveça, tem que comer Aqui ó Tá aqui a polícia Chegou a polícia Chegou a polícia É É É É É É Adulto! Adulto! Os peixes sumiram! Bota o meu ovo debaixo da água! Ei! Bota o meu ovo aqui debaixo da água! Bota! Que? Bota o meu ovo aqui debaixo? Não! Lá em cima! O subterrâneo não é lá em cima! Todo mundo sabe o que? É subcholo! Come todos os peixes! Eu vou embora! Então... Ficou... Mais uma vez... Então... Ficou! 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 A Mili não é impossível, porque ela estava comigo esse tempo todo e não me matou, então não é a Mili. A Mili não é impossível, porque ela estava com a Mili. A Mili não é impossível, porque ela estava com a Mili. A Mili não é impossível, porque ela estava com a Mili. A Mili não é impossível, porque ela estava com a Mili. A Mili não é impossível, porque ela estava com a Mili. A Mili não é impossível, porque ela estava com a Mili. A Mili não é impossível, porque ela estava com a Mili. A Mili não é impossível, porque ela estava com a Mili. A Mili não é impossível, porque ela estava com a Mili. A Mili não é impossível, porque ela estava com a Mili. A Mili não é impossível, porque ela estava com a Mili. A Mili não é impossível, porque ela estava com a Mili. A Mili não é impossível, porque ela estava com a Mili. A Mili não é impossível, porque ela estava com a Mili. A Mili não é impossível, porque ela estava com a Mili. A Mili não é impossível, porque ela estava com a Mili. A Mili não é impossível, porque ela estava com a Mili. A Mili não é impossível, porque ela estava com a Mili. Aplausos É pra água Tem de inspiração? Tem Oxe Sempre vai pra água comer peixe Tá no nome dele Barinhos